Hoje a gente está fazendo um rolê diferente aqui. Esse cemitério aqui fica em Stock Newton e é um cemitério fantástico. Aqui tem, é muito curioso, aqui tem bastante gente importante aqui enterrada, mas o que chama atenção é essa selva no meio dos túmulos, uma coisa bem, coisa meia sinistra. E no inverno, agora a gente está numa época de verão, mas no inverno fica mais, digamos, mais assombroso, mais assustador. Tem uns monumentos bem, bem diferentes aqui. A gente vai dar um rolê aí no cemitério hoje, ele é super grande e tem umas estradinhas aí que passam no meio, outras minúsculas e é uma coisa, uma região bem exótica aqui. A gente vai cruzando algumas partes daqui, agora está até anoitecendo. Já é sete e meia e a gente vai fazer umas imagens aqui do cemitério. Tem túmulo para tudo que é lado aqui e o que chama atenção é que ele é uma espécie de um cemitério abandonado, mas eu até não sei se ele é mesmo abandonado ou se ele é, digamos, eles não podem mais mexer aqui nessas sepulturas, porque já é meio que tombado, alguma coisa assim. Então, é um local bastante interessante de visitar, viu? E o silêncio aqui é um absoluto. Olha isso aqui. Surpresa para tudo que é lado. Os bancos aqui, olha. Para dar uma relaxada aqui no visual. Essa parte aqui de noite, é que o cemitério ele fecha ali por umas nove horas ele fecha. Mas no inverno, três e meia da tarde ele já é escuro. Então, muitas pessoas cruzam aqui para ir para outra parte do bairro, né? Então, tipo, cinco e meia, seis horas aqui na Inglaterra no inverno é super escuro. Então, fica uma mini aventura cruzar esse cemitério aqui para quem tem receio. mil oitocentos e sessenta e três aqui, tem um. Essas datas aí super antigas. Tem várias, na realidade. Desde mil e oitocentos enterrados. Eu acho que até mil seiscentos, mil setecentos é capaz de encontrar coisa aqui. Tem muito. Tem pubs em Londres de mil e... Eu já vi pubs em Londres com data de mil quatrocentos e alguma coisa. Imagina, antes do Descobrimento do Brasil, o pessoal já enchia a cara aqui em pub. É louco isso. Aqui tem mais uma ruazinha. Gostavam de fazer uns monumentos, hein? Eu acho que é por família, né? Eles botavam todo mundo... Todos ali. Eu vi vários com família e tal e tudo mais. Cuidado não se perder aqui, né? Não achar a saída, mas... Eu acho que aqui tem uma passagem, ó. Será que vale a pena cruzar aqui? Acho que não, né? Eu vou pelar aquela ruazinha outra aqui, ó. Caramba! Tá muito escuro aqui. O Boabiar é capaz de encontrar cadáver aqui. Ali tem uma aberta. Tem várias aberta aqui, eu vi. Aqui tem mais uma aberta, ó. Mas... Não vai encontrar muita coisa, né? Porque... Passa tanto tempo, né? Caramba! E aí? Pra cá? Nossa, o mato tá tomando conta aqui. Eu já vi nesse cemitério há um tempo atrás. Não era tão matagal assim, né? Não, não vi muito. Caramba! Olha o mato que tá tomando conta. Virou uma selva isso aqui. Tem uns três anos atrás, né? Olha isso. Tá desaparecendo as coisas aí no meio do mato. E assim, tem mato aqui cheio de túmulo. Aqui, ó, cheinho. Não dá pra ver mais nada. Aí, ó. Por aqui. O pessoal vem, senta aí. De burra. Tem gosto pra tudo, né? E é isso aí, ó. Cemitério gigante. Ele tá desativado hoje. E... Ficou tipo um cemitério histórico. Praticamente no centro da cidade. É, zona três aqui. Dá pra dizer, zona dois. Três, eu acho. Dois, eu acho. Dois pra três. Mas dá pra dizer que é bem centralizado da cidade. E bem... E bem pouco... Parece... Não tem... Não com muito cuidado. Mas eles estão fazendo... Agora parece que tem um lado que tá fechado. Eles vão iniciar... Uma reforma. E talvez eles vão ajeitar isso aqui. Porque tá precisando. Aqui tem um... Uma lápide nova. 1919. Jesus. É muito tempo. Eles deram... Talvez eles só... Eles só colocaram uma lá, mas o ano é super antigo. Eu acho que a gente se perdeu. Será? A saída. Caramba, nós não podemos se perder aqui dentro. É porque o cemitério já vai fechar. Vai fechar. E a gente vai ficar trocada aqui dentro. Tá anoitecendo. Tá anoitecendo. Realmente, eu vou ter que achar uma saída aqui. Não é nada bom ficar perdido aqui. De noite. Deus me livre de ficar perdido dentro do cemitério desse aqui, abandonado. Olha só que legal esses monumentos. Aqui tem uma rua mais larga. Talvez se a gente seguir nela, a gente vai encontrar a saída. Olha só esses monumentos aqui. Fantástico. E aí tem aqui do outro lado também. Olha aqui, ó. Tem um aberto. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa aqui. Tá meio escuro. Consigo ver alguma coisa lá dentro. Mas não muito bem. Tá mais difícil. Se tá aberto também. Tá aberto também. Esse foi o cemitério de Abney. Cemitério aqui em Stock Newton. Bastante popular aqui na região. E... Só utiliza esse cemitério aí. Tem gente que passa aqui diariamente. Cruza aqui. Mora perto. É um atalho. E é isso então por hoje. Olha aqui. Olha só esses lugares aqui. Aqui pra fazer um filme de terror seria um cenário perfeito. E talvez foram feitos muitos aqui. Olha só. Ó. Aqui tem até um memorial das pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Que legal. Olha isso aqui, pessoal. Que bacana. General... Fundador. General e fundador do Exército de Salvação. Nascido em 1829. Muito legal. Olha o capricho que eles têm. Olha como eles têm um... Uma preocupação, né? Com a memória. Com os acontecimentos. A filha também tá enterrada ali. A filha tá aqui. A mãe. Tá lá também. É a outra filha. A filha aqui. E aqui do outro lado. A gente tem alguma coisa também nesse... Mais algumas pessoas que eu já vou fazer aqui pra fazer. É. Aqui tem mais. Bem bacana isso. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.